Fala galera em YouTube, beleza? Tornada Games Nivers, mais um vídeo pra vocês de Minecraft, galera, olha só Hoje estamos no episódio número 23, então E vamos aí começar o episódio Que já tá demorando demais pra começar, já tô bem enrolado Essa é a terceira vez que eu começo esse episódio, galera, vocês não tem ideia Tô vendo vários problemas aí, vários problemas, mas não dá nada não Vamos lá, o que a gente vai fazer hoje, galera? Hoje a gente vai fazer uma farm de fungo do Nether Na verdade não é bem uma farm, tá galera? É mais uma plantação do que uma farm Não sei se dá pra fazer uma farm de fungo do Nether Mas enfim, vocês entenderam aí A primeira coisa que vocês tem que saber, galera, sobre o fungo do Nether É que ele só nasce em lugares escuros, tá? Então, por isso que ele nasce bastante lá no Nether Então a gente tem que fazer um lugar que é bem escuro Pra poder farmar esse fungo aí Pra gente fazer isso, eu pensei em um lugar bem bacana, galera Que fica embaixo da nossa torre Nossa torre da biblioteca, que ainda não é uma torre, né? É só um pedaço Mas eu vou fazer aqui, ó Vou fazer um buraco aqui embaixo E vou cavar Até chegar numa profundidade que eu quero Eu não vou cavar muito não, mas eu vou cavar uma área aí pra baixo Onde a gente vai construir, então A nossa farm E aí quando eu terminar, eu volto e mostro pra vocês como é que ela vai ficar Mas vai ser bem simplesinho, tá, galera? Não vai ser muito difícil não Vai ser uma coisa bem simples Então tá, eu vou fazer e daí depois eu volto e mostro pra vocês Bom, galera, voltei aí Depois de muito tempo, tá? Pra vocês passou alguns segundos aí Pra mim passou um dia inteiro, galera Aqui deixei um baúzinho aqui, ó Com alguns itens Vários itens que eu peguei lá embaixo, inclusive E aqui, galera, olha só Esses quatro baús amarelo aqui Balde de lava Eu achei uma poça de lava lá embaixo Acabei fazendo vários baldes Olha só, um monte de baldes sobrando Vários baldes e enchi esses quatro baús sugar de balde de lava A gente pode usar pra algum outro projeto futuro, né? Mas beleza, vamos deixar isso aí pra depois Eu vou descer lá e mostrar pra vocês como é que ficou Olha só, fiz um enfeite nessa parede aqui, né? Fiz uma misturé maluca aí Espero que vocês tenham gostado da decoração, né? No teto também E aqui, galera, então Essa área que tá aberta aqui Vai ser a área onde a gente vai construir a nossa... A nossa farm de fungos, né? Eu sei que tá bem iluminado aqui, galera Mas eu acho que isso aqui não vai influenciar, não Porque são glowstones, né? Então eu acho, né? Eu acho Que vai nascer normal as fungos dela, né? Espero que sim, né? Vamos ver, vamos ver E aqui, galera, tem umas coisas que a gente vai usar pra fazer nossos esquemas aí Eu vou fazer um esquema bem básico Que eu vou mostrar pra vocês como é que é Que ele vai... Ele vai ejetar, então, água Tá Deixa eu botar isso aqui Que eu não lembro que seja o liberador ou o mejetor Eu tenho que fazer uns testes aí agora pra ver Que eu não lembro como é que fala Não lembro como é que fala o negócio, velho Não lembro O que é que eu vou fazer aqui, galera? Vou fazer um... Um esquema que eu vou botar aqui no meio E aí eu vou botar um balde de água aqui dentro, né? Um balde de água Eu ia falar de lava, não Um balde de água E aí ele vai quebrar todos os fungos do Nether de uma vez E depois eu recolher a água de novo É bem simples É um esqueminha aí bem fácil de fazer E aí eu não coloquei nada pra recolher Digamos assim, eu não coloquei nenhum funil nem nada Vou recolher manualmente mesmo Já que eu vou ter que replantar de novo, né, galera? Então não tem muito sentido fazer um negócio pra recolher Mas, só pra tirar o fundo do Nether aí Vou ficar um pouquinho mais rápido Vai ser essas duas áreas Então vamos lá, vamos começar a construir aí Primeiro eu vou botar um... Uma lâmpada de redstone só pra mim testar Pra mim ver como é que vai funcionar esse... Esse esquema de... De ligar e desligar Deixa eu ver o que eu vou fazer isso aqui Podia ser aqui no meio, né? É, podia ser ali no meio Eu acho que eu não vou fazer ali, não Eu tava puxando pra cá Mas eu vou puxar pra cá, ó Ah, tem que fazer um... Ih, isso aqui vai dar um problema Fazer um temporizador aqui Ah, tá Deixa eu ver uma coisa, peraí Tá, vamos ver se eu vou conseguir fazer isso aqui direito agora Vou botar um trio de... Redstone aqui Vou passar aqui por baixo Vou fazer os dois lá, tá, galera? Deixa eu colocar outra lâmpada de redstone aqui Essas lâmpadas é só pra testar, tá, galera? Depois eu vou botar um ejetor ali de certinho, bonitinho A gente tem que testar pra ver se vai funcionar o esquema aí Essa lâmpada aqui vai ficar aqui Que essa é pra... Pra o negócio funcionar, né? Olha, ele vai acender a lâmpada E vai apagar Beleza, vamos botar os redstone E vamos ver se vai funcionar aqui Do jeito que eu tô imaginando Espero que sim, né? Ah, acendeu Beleza, então é isso aí mesmo E agora eu tenho que colocar um... Duas horas depois Aham, agora sim, galera Agora eu consegui fazer Depois de três horas tentando Consegui terminar de fazer isso aqui Aqui, ó, galera Coloque um bloco aqui embaixo Aí liguei o... Repetidor, não Comparador Coloque um bloco... Um pod redstone aqui E comparadores aqui Três e mais três Mais dois redstone Um comparador pra lá E um comparador pra lá E a gente vem aqui, ó Aciona o botão E, ó Pode ver que as duas lâmpadas acender Estão vendo? As duas dos lados de acender E elas vão demorar um tempo pra apagar Quer ver? Olha só Levar um tempinho Apagou Beleza Aí eu acho que é isso aí É isso aí desse item que vai funcionar Então, galera Agora sim Ficou do jeito que eu queria Agora sim, galera Demorei um tempão pra acertar isso aqui Mas agora deu certo Tá? Olha só O que é muito louco aqui Eu aperto o botão, ó Ele aciona uma vez Ele vai levantar esse... Esse curador de carga aqui Que vai passar energia por todos esses comparadores Que vai ativar de novo E vai recolher a água Olha só Muito louco Deixa eu olhar daqui de cima Pra mostrar pra vocês Eu tive que usar uma... Cacetada de repetidor, galera Muito repetidor mesmo Vou voltar ali embaixo E mostrar pra vocês de novo Ó, vocês viram que ele ficou um tempão, né? Ele acende isso aqui, ó A energia vai e acende aquele lá E aquele lá Ela passa por aqui Aqui Vem pra cá Vem pra cá E vem vindo por todos esses repetidores E acerta a energia de novo E aqui a mesma coisa, ó Eu não consegui pensar num esquema melhor do que esse, tá galera? Tá meio complicado de fazer isso aqui Ficou meio chato de fazer, na verdade Mas, né? Tá aí, tá funcionando Eu acho que vai funcionar direitinho Depois que o fungo tiver crescido, né? Agora deu... Opa! Esse aqui eu não posso fechar, não Deixa eu começar a tapar isso aqui Beleza, galera Plantei os fungos do Nether aqui, então Agora vamos esperar pra ver se eles crescem E aí a gente vai Colher eles a primeira vez E se o negócio funciona mesmo Mas, a princípio, né? Tá funcionando Vou utilizar um testezinho simples E aí a gente vai ver como é que funciona isso aí Duas horas depois Bom, galera Nem todos os fungos cresceram ainda, tá? Tem alguns que estão ainda pequenos aqui Mas vamos ativar pra ver se vai funcionar, né? Vai funcionar, a gente sabe Mas vamos ver se ela vai Tirar todos os fungos pros cantos Antes de água parar Ó, beleza Todos os fungos foram parar nos cantinhos Agora eu vou acionar de novo É isso aí Agora é só replantar Pegar os itens de volta E replantar no lugar Então é isso, galera Vou terminar o vídeo aqui Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo foi um pouquinho mais curto, né? Uma farm mais simplesinha aí Não exatamente uma farm, né? Foi uma plantação Mas Foi necessário, né, galera Porque a gente precisa de fundo nerd Pra fazer poção Pra fazer várias coisas E porque eu tomei sem tempo também, né, galera Não dá pra fazer um vídeo muito complexo De Minecraft agora Mas eu prometo pra vocês Que alguns próximos vídeos aí Vão ser bem mais Bem Bem mais da hora Bem mais complexo Bem mais Grande Em todos os sentidos Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like Se inscreve Compartilha E é nóis Tamo junto sempre, beleza? Valeus Falou E... Come and go